Salve torcedor azul! Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma notícia em primeira mão. Seja muito bem-vindo! Vamos para a notícia! Neto Moura será reforço do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. O volante, Esmirassol, é a guarda em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Cruzeiro está impedido de registrar reforços por seis meses, em função de uma dívida de R$ 1,2 milhão com o Atlético Acriano. A situação será resolvida antes do início da Série B. As negociações entre Cruzeiro, Neto Moura e Mirassol estavam em andamento desde o início da última semana. O volante entrou em campo e atuou por 90 minutos na derrota para o Água Santa, pelas quartas de final do Troféu do Interior de São Paulo, na noite da última sexta. Neto é um dos destaques do time do Mirassol nesta temporada. Apesar de não ter ido às quartas de final do Paulistão, a campanha, 17 pontos. Teria sido suficiente a classificação se o time estivesse em qualquer um dos outros três grupos da primeira fase. Na Copa do Brasil, a equipe de Neto eliminou o Grêmio, mas foi eliminada pelo Azuris Paranaense. No início deste mês, o G noticiou a busca do Cruzeiro por mais um volante visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro nome consultado pelo staff cruzeirense foi de Matheus Galdezani, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Recentemente, Lucas Ventura, jogador da posição, foi emprestado pela Raposa ao Havaí. Vale ressaltar que em um comparativo com Ventura, Neto é um jogador com mais possibilidades de chegada ao ataque. A qualidade no passe e no chute de média distância são pontos fortes do atleta. Neto Moura se encaixa no perfil buscado pela diretoria do Cruzeiro, por ainda ser jovem, com potencial e baixo custo, tanto em termos de salário, quanto em investimento para a chegada do atleta. Apesar de 25 anos, também tem experiência. O volante foi revelado nas categorias de base do esporte, teve chances entre 2015 e 2016. E foi emprestado ao América Mineiro em 2017, onde foi campeão da Série B tendo a companhia de William Oliveira, outro volante do elenco do Cruzeiro. Mas, a exemplo de William, Neto também não se firmou no Coelho. Neto chegou a voltar para o esporte e também passou pelo Vila Nova Gol, antes de assinar com o Mirassol. Ano passado disputou o primeiro semestre com o time paulista e depois foi cedido ao Remo para a Série B. Em 2022, o volante tem 13 jogos e duas assistências.